Boa tarde a todos, meu nome é Lenice Dantas, mais conhecida como Lene Dantas. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente e aos demais vereadores que estão nessa mesa. Quero aqui saudar os nossos amigos e vereadores de oposição, Naldo, Dei, Josimar, Dominguinhos e Chico. E aos demais também que se faz presente. Quero aqui saudar e dar uma boa tarde a todos que se faz presente aqui nesta casa. Quero saudar a pessoa também de Sr. Ivaldo e outras lideranças políticas, alguns professores que também se faz presente. É uma honra participar dessa sessão ordinária. Eu não vou me alongar muito. Quero desejar também aos vereadores um bom retorno de trabalho e que seja um ano de paz, sabedoria e perseverança. Atualmente, estou exercendo a presidência do Partido Socialista Brasileiro, PSB de Crisópolis, que tem por objetivo principal servir de instrumento nas lutas pelos direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos e políticos do povo da nossa terra. Visando principalmente atender as classes menos favorecidas. Após as eleições de 2016, eu e meu irmão Leandro Dantas, construímos um agrupamento de pessoas e lideranças, fazendo parte também de alguns vereadores, denonimados vereadores de oposição, com o intuito de servir aos interesses da população e, através do mandato de cada um desses vereadores, formular projetos de amplo interesse popular. Em 2013, começamos a desenvolver um trabalho social, visando principalmente a comunidade carente. Meu irmão Leandro Dantas começou a pensar em ampliar uma parte dos seus ganhos em empreendimentos na cidade que pudesse gerar emprego e renda. Ele alimenta um sonho de criar oportunidades para o nosso povo e, ao mesmo tempo, trazer alegrias como festas através das festas que realizamos. Conseguimos obter o sorriso e a alegria de muita gente. Em 2018, iniciamos agora o nosso projeto político, com o apoio de alguns deputados, que já eram votados em Crisópolis e outros dois novos, sendo um estadual e outro federal, que tinham sido votados por aqui. Os resultados das urnas foram animadores para a consolidação do nosso projeto. Nossos companheiros e vereadores de oposição foram encorajados a unir forças, colocando os seus respectivos mandatos a disposição do povo, servindo de canal para reivindicar, fiscalizar e apresentar projetos de interesse comum. Quero trazer aqui alguns projetos em requerimento de autoria desses vereadores. Requerimento visando a concessão ampliada de licença maternidade de 120 dias para 180 dias, para servidoras públicas, municipais, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública municipal, de autoria do vereador Edinaldo Moreira da Silva. Requerimento visando a captura e apreensão de animais soltos nas vias públicas do município, de autoria do vereador Josimar dos Santos Andrade. Transformado em lei. Projeto de lei que institui o transporte gratuito para estudantes universitários do município de Crisópolis, de autoria de todos os vereadores de oposição, encabeçado pelo vereador D.M. Carlos Nicolau dos Santos. Requerimentos de aquisição e implantação de 10 câmeras de vídeo monitoramento fixas em pontos estratégicos levantados pela Polícia Militar, de autoria do vereador Francisco Evandro Montalvão dos Santos. que também assumiu o mandato de presidente desta Casa Legislativa no período de 2017 a 2018. A bancada da oposição voltou em diversos projetos de leis de autoria do Poder Executivo, por entender que todos serviam ao interesse da população de Crisópolis. Com a fiscalização dos vereadores de oposição, foram realizadas obras para a cidade, como foi o caso da creche, do Curral do Garro e do Parque do Ribeiro. Podemos também dizer que houve fiscalização da ação dos vereadores da bancada da oposição ao descarte do lixo. Após os resultados das urnas das eleições de 2018, podemos afirmar que o trabalho liderado por Leandro Dantas resultou na aglutinação de forças políticas. Fomos agraciados com algumas emendas parlamentares, como um micro-ônibus escolar ofertado pelo deputado Alex da Peandã. Recebemos já confirmada a entrega de uma ambulância no valor de R$ 150 mil, destinada a atender a comunidade do povoado do Burio. ofertada pela deputada Liz da Mata, que inclusive já foi encaminhada para esta casa. A deputada designou uma outra emenda no valor de R$ 250 mil para perfuração de um poço artesiano na localidade da igrejinha, quando no último dia 6 de janeiro recebemos a visita do técnico da SERB, que fez o levantamento da viabilidade técnica para a instalação de um novo poço com água doce. Temos outras emendas solicitadas, aguardando liberação. O PSB tem como perspectiva para 2020 a glutinação de forças que possibilitem enxergar a efetivação de nossos projetos para avançarmos no caminho do desenvolvimento da justiça social e, sobretudo, da prosperidade da nossa gente. Estamos implantando ações verdadeiramente transformadoras para Crisópolis. Sei que posso contar com a ajuda de todos aqui presentes e vamos disseminar e multiplicar as boas práticas. Uma Crisópolis justa, inclusiva e solidária. Parabéns aos nossos vereadores de oposição que vêm trabalhando em prol dos cidadãos crisopolenses. Estamos todos com o mesmo objetivo e juntos alcançaremos uma Crisópolis próspera com saúde, educação, ordem e progresso e liberdade para todos. Agradeço mais uma vez ao senhor presidente, a todos os nobres vereadores e ao público presente por terem me permitido trazer a esta sessão um pequeno relato das nossas atuações na esperança de estarmos dando um largo passo na construção da nova política esperando obter uma nova realidade para todos nós. Vou finalizar aqui com uma frase Nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. estar nas mãos de cada um de nós fazer a diferença. Nelson Mandela. Muito obrigada a todos.